Olhos na estrada, não vejo nada O sol na tua cara, parece tão rara Cabelos ao vento, é tudo perfeito Parece tão feito, teu corpo inteiro Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Rádio ligada, frequência alta A lua tão clara, aprecio com calma Sinto o tempo, um transe perfeito No carro um beijo, congelo o momento Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso E se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso Se eu não chegarmos ao fim, ao menos esteve aqui Curtiu a viagem sem fim, sem fim, sem fim Se eu não chegarmos ao fim, ao menos esteve aqui Curtiu a viagem sem fim, sem fim, sem fim Se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso E se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar Você é a luz que eu preciso, meu lugar dentro do paraíso E se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar E se eu não parar de te olhar, se eu não parar de pensar E se eu não parar de te olhar, se eu não parar de te olhar Obrigado.